Olá pessoal, beleza? Vocês estão vendo aqui uma foto atrás de mim, né? Do rei do rock Elvis Presley. É porque hoje, exatamente no dia 16 de agosto de 77, exatamente 43 anos atrás, partia para um plano de cima o rei do rock Elvis Presley. Um cara que o planeta todo venerava. Até hoje, você vê que todo ano milhares de pessoas vão à frente da mansão dele fazer aquele ritual e tal. Cantor nenhum acontece isso. As pessoas se lembram. Frank Sinatra, Ned Kinko, Dean Martin, Michael Jackson e tantos outros se lembram assim e tal, mas esse cara é um diferenciado, né? É uma coisa que é como se fosse uma religião. Ele deixou um legado fortíssimo, né? Que ficou até hoje na mente das pessoas e gente nova, né? Você vê lá, enfrenta a mansão dele, hoje mesmo é o dia. Você não só vê cara antigo, não. Tem cara novo, menino novo. Tudo que nem alcançou Elvis, né? Mas já é fã do cara, entendeu? Quer dizer, o cara não é um cara comum, né? Uma lenda que veio para se perpetuar para sempre no planeta. Então, para mim só tem dois caras que são venerados até hoje. Um é Cristo. E outro é esse cara aqui. Mais ninguém. Entendeu? Então, para esse... Para o rei, né? Que eu sou fã desse cara. Antes de nascer, eu já era fã dele. Então... Para o rei do rock, aqui vai minha singela homenagem. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Viva o rei.